Menos contemporâneos, especiais e cheios de charme, elaborados para encantar e aguçar as sensações. Essa é uma tendência cada vez mais procurada por um público e por famosos que querem ter e oferecer aos seus convidados novas experiências gastronômicas. Mas sem sair de casa. E que tal surpreender a quem você ama com um menu romântico? Oi gente, tudo bem? Olá Mariana. Olá Giovana. Nós somos o Casal Gourmet e estamos aqui hoje para falar um pouco de tudo que está acontecendo, né? Dessa mudança radical comercialmente, familiarmente, geral aí no mundo inteiro, né? E nós já vimos, nós trabalhamos com jantares, nós fazemos jantares aqui, nós estamos aqui no jardim, na nossa casa. Onde tudo acontece, né? O todo glamour que todo mundo fala. Fazemos jantares, catering, que é na casa do cliente, né? E aí com essa mudança, com essa pandemia, nós nos reinventamos. E lançamos, eu lancei a marca do Casal Gourmet em Casa. Onde nós estamos levando a excelência da nossa gastronomia em forma de delivery. E aí, para completar, lançamos também o nosso kit, que a gente leva o menu kit com as louças. E agora, no dia dos namorados, nós inventamos em amor. Isso, a gente inventou, né? Aliás, a gente não inventou, a gente já tinha essa ideia que a gente já estava fazendo desde o início dessa pandemia, né? Que a gente manda as louças para a casa do cliente junto com a nossa gastronomia. E foi daí que a gente teve a ideia de a gente fazer a nossa caixa, né? Que é essa caixa que a gente teve, lançamos também agora no dia dos namorados, né? Que vai suplar, vai vela, vai taças, vai um arranjo floral, vai talheres, guardanapos, vai todo um acervo, né? E com alguns mimos que a gente vai também mandar nessa caixa, que a gente também não pode falar porque é surpresa.